Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a minha continha aqui do Nindo Bros, né? Servidor 3 acabou de ser lançado, então a gente vai usar todos os códigos aqui. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, provavelmente amanhã, né? Mas vamos iniciar aqui, né? Eu vou fazer uma série no servidor 3, né? E é isso, vamos usar os códigos aqui. Primeiro código a gente já vai começar usando aqui logo, olha. Coloca aqui, já que é S3 Jiraya. Pronto. Jiraya. Aí, ó. Já veio aqui pra gente. É aquele código lá padrão de 100 bilhões de... 100 bilhões, né? Ah, vamos pro próximo código que é... Já volto. Vamos lá, o próximo código é o outro que a gente já postou aqui. Tanto... Quer dizer, eu não sei se ele chegou aí ainda pro vídeo, né? Mas, é, esse aqui com certeza foi, que esse aqui é gigante. É um monte de coisa. Tanto... Aí a gente volta aqui. Coloca o outro NG Like... NG Like Share. Também já mandei esse. Ó, top. Vamos pro próximo código. Cara, esse nome aqui é meio estranho, mas vamos lá. Codengai. Opa. Eu escrevi... Ah, tá. Codengai 26. Ué. Já... Ah, tá. É Codeng... Pronto. Codengai 26. É o código. Padrãozinho aí, né? Não é grande coisa. Vamos pro próximo. Vamos lá. Próximo código. Esse aqui é meio complicado. Então, provavelmente, vocês vão ter que apertar pause aí, né? É Q-T-T-H-A-I-E-U-N-H-I. Pronto. Complicadinho esse código. Espero que venha um prêmio bom, porque ele é meio complicado. E... Não. Veio o padrão aí também. Né? O padrão. Vamos para os próximos códigos. Vamos lá. O próximo código é mais um nome estranho. Mas... Vamos lá. É o nome que tá no código. A gente não pode fazer nada. Pronto. Esse aqui é o próximo código. Esse aqui já é um pouco mais top. Né? Já curti mais ele. Vamos para o próximo código. Vamos lá. Esse código também é estranho. Dois... Eu acho que é isso. Dois Vito. É esse mesmo. Dois Vito. Uou! Olha o que veio aqui. As novas biju, né? Digamos assim. As novas invocações. O dragão de madeira. E o rei do inferno. Né? Vamos lá. Próximos. Vamos lá. Os próximos é... Os que eu já mostrei aqui no canal, né? Obito 6... P... Não é nada demais. E o Obito Lockdown. Pronto. Esses dois últimos aqui. Vamos ver o que vem pra nós. É. Bacana. Top. Show de bola. É... Esses aqui são os códigos, tá, galera? Tá. Tem os do servidor 1. Do servidor 2. É... Eu não esqueci nenhum. Não. Não esqueci nenhum. Pronto. E é isso. Tá. Agora a gente vai, né? Ver o que que a gente ganhou. A gente ganhou 2.2 milhões. Né? A gente ganhou 2.2 milhões. Só com o... Iniciar e fazer. Sendo que aqui a gente vai ganhar mais algumas coisas, né? Ó. Aqui a gente ganha os personagens. Ué? Ué? Ah, tá. Esse aqui é o item... Siege Bros. Né? Que ele vai te dar muita coisa. Ele te dá os 29 personagens. E além de muitos itens, ó. Ele te dá todos os personagens. Esse código. Esse código não. Esse item. Olha aqui. Top. Né? Aí. Além disso, tem os outros eventos, né? Ó. E vai te dar uns prêmiozinhos aí, marotinho. Aqui em bônus, se eu não me engano, ó. Mais 10k. Aí. Aí aqui em evento. Tem esse aqui. Pra coletar, ó. Evento de nível. Não sei pra que serve, mas... Vamos pegar. Acabou. Tem esse aqui também. Ok. Ó. E esse aqui, né? Que me dá 200k. Topzão. Tem esse aqui. Pra selecionar esses negocinhos aqui. Não sei pra que serve. Pronto. Pronto. Pegamos. Esse aqui, né? Que a gente tem que selecionar um personagem. Pronto. Tem os eventos de recarga aqui, ó. Né? Pra gente conseguir. Vou fazer umas recargas aqui, né? Pra subir. 150k. 150k. 250k. Aí 150k. Aí tu vai fazendo aí. Quando tu fizer, tipo... 1 milhão. É. 1 milhão tu pega VIP 20k. Com 1 milhão. Né? Se alguém for querer fazer recarga. Né? Esse é o momento. Então... Ah tá. Vamos lá. A gente pegou 100k. Kaguya Premium. 200k normal. 7. É. 10 estrelas. E 10. 9 estrelas. Além de ter pegado aqui. 1 mil. 2 mil 766. Vezes 100. É. 276 bilhões. É isso. 276 bilhões de gold. 110 invocações premium. 7 invocações premium. E 110 invocações elemental. 50 tickets. 50 tickets. Real de mais. Gear. Ajeita fraco. E... Personagem é isso aí. A gente pegou praticamente uma cópia de cada personagem. Né? Pelo menos os mais fortes. Digamos assim. A Summoning Beast a gente vai usar ela. Esses novos. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.